Vai começar o futebol de material dourado, time vermelho contra time azul. Vai começar em 3, 2, 1, a bola vai estar em 3, 2, 1. Começou! E o goleiro pega a bola, ele taca a bola e defendeu a bola. Ele vai jogar do time azul! Pão, 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 pão. Ae, a bola, time azul! Ae, a bola, time azul! Ae, a bola, time azul! Gol do time azul Volte para suas posse nesse 1 Bola do outro time 1 a 0 para time azul E começou Gol do time vermelho O vermelho faz gol Fez a tomar uma celebridade ali Caraca, fez 3 em cima do outro Nossa, que risco Boa time vermelho Bola do time azul e começou Vermelho rouba a bola E o goleiro defende a bola E o goleiro defende a bola Gol do time vermelho Gol do time vermelho 2 é 1 Volte para suas posições 2 é 1 1 minuto para segundo tempo 3, 2, 1 e vai Gol do time azul Que gol lindo O cara fez o gol em 1 segundo 2 é 2 Que isso? O cara fez o gol com 50 metros Com a cabana Caraca, sobe o porquê O tempo começa agora Troquem de posição Ok, agora comece a copa O segundo tempo está colocado Bola do time vermelho Tenta fazer aquela estratégia O que você disse, maluco? E que começa o jogo Em 3, 2, 1 E o goleiro pega a bola E o vermelho rouba a bola Bola fora 3, 2, 1 e já E o goleiro defende a bola Ah não, meu Deus Esse só fica fazendo gol Esses vermelhos Hum, ele não fez até agora Mas eu vou fazer uma revanche Eu vou diminuir o gol Já que vai começar o terceiro tempo daqui a pouco Vai para suas minis casinha Agora vai nessa vermelho Vou diminuir o meu gol E vocês nunca vão marcar um gol Hora de diminuir o gol Tchauzinho para vocês não marcar mais gol Consegui E que começa o jogo Volte para o campo Bora começar o terceiro tempo Oxi Pera aí Eu tenho que avisar para o juiz Porque olha aqui O golzinho O gol Está rebaixado Não, a gente não vai conseguir fazer gol Vou fazer um teste Juiz, deixa eu fazer só um teste aqui Com o gol do azul Do time azul Ok, né Olha aí, juiz Os caras taparam o gol Quem fez isso? Um de vocês pode ter fazido Foi ninguém É para contar a verdade Ninha, deixa eu falar Vou arrumar o gol Pronto, gente Arrumei o gol Ah não Os caras de O gol O que você falou, moleque? Nada não É porque ainda bem que consertaram o gol Me conte a verdade Tá bom, tá bom Fui eu Fui eu Cartão vermelho E que comece o terceiro tempo Eu sou um dos mais tops Eu sou o Pelé Vou fazer gol A tela do gol E que comece o terceiro tempo Um, dois, três, um Ah, mas não vai pegar na bola não Fazer chapéu Tome chapéu Gol Do Pelé Ele faz um gol Muito legal Gol de chapéu Três e dois E que comece o jogo Três e dois para azul Contra vermelho Já Gol do time vermelho Três a três Nossa, mas que toque bonito para fazer o gol Calma, foi lá Por favor, tá empatado Não quer ir pros pés